Qual é o mês do meu aniversário? Puts! Não acredito que você não sabe, Eduarda! Seu ontem mesmo, não sabe nada que é o meu aniversário! Olá, galerinha! No... Vai direito, de novo, tá? Um, dois, três e... Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui com a minha prima... Oi, gente! Camille, do canal Camille Ferrou, que eu estou aqui em cima de casa e aqui na descrição do vídeo. E, bom, galerinha, no vídeo de hoje, a gente veio fazer um vídeo super divertido. Na verdade, um desafio, que é... Quem me conhece mais? Será que eu conheço a Camille? E será que a Camille me conhece? Hum, não sei. E a gente vai descobrir nesse vídeo. Ah, e eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês. Quem for inscrito no canal e deixar o comentário escrito Hashtag Som Rebelinha ou Hashtag Som Zangão, eu vou escolher cinco comentários e vou mandar um beijo no próximo vídeo. Então, escreve aí! Eu vou dar cinco segundos pra vocês se inscreverem e deixarem o like, então! Agora o chão é lava, eu quero ver sair do chão. Na minha comeia não tem preguiçoso. Chega mais pessoal pra começar tudo de novo. Libera a energia, estou chegando pra... Já se inscreveu? Já deixou o like? Então você já é uma velhinha ou um sagão e já faz parte do Família Ferrou! Então bora lá! A Camille é minha prima, pra quem não sabe. Mas eu considero ela pra minha irmã, porque a gente ama muito juntas! A gente se ama! Briga o tempo todo! Sim, mas a gente se ama! Eu tô fazendo assim porque as perguntas já estão aqui, pra Camille não ver. E comenta aí se você tem uma prima, ou alguém que você considera... Uma amiga, que você considera como irmã. É eu e a Camille, irmãs. E eu vou fazer cinco perguntas pra Camille e a mesma coisa a Camille. Vou fazer cinco perguntas pra mim. E fez o desafio quem conseguir acertar as perguntas. Então você começa. Claro que vai ser eu, né? Claro que vai ser eu. Mentira. As perguntas eu vou começar pra você. Eu não conheço nada, nada, nada. Ah, mas eu fiz umas perguntas muito fáceis. Ah, me agrada. Se você não acertar é porque você não conhece nada de mim, tá vendo? Não conhece nada. Tá, a primeira. Qual é o mês do meu aniversário? Putz. Não acredito que você não sabe, Eduarda. Eu ando na festa de 15 anos dela. Eita. A gente só conseguiu fazer a festa de 15 anos, mas aí em julho. Julho, no caso. E, calma aí que eu tô raciocinando. Tá bom, raciocina aí. E aí, eu acho que o aniversário dela é em março. Abriu a da minha mãe. Pela cara que ela fez não é março, então março não é. Abriu a da minha mãe. Novembro a do meu pai. Não acredito que ela não sabe. Fevereiro? Que? Eu não sei. Fevereiro é julho, Eduarda. Julho? É. Eu faço aniversário quase junto com você. Você faz no dia 24 de junho. Eu faço no dia 2 de julho, Eduarda. Você ainda começou errado. Ela só fez de 15 anos. Minha fez de 15 anos foi em agosto. Eu não conheço nada. Eu falei, eu vou botar essa porque eu sei que ela vai acertar. Pronto. Tá, então vamos... Vou pegar aqui as minhas perguntas. Tá bom, vai. Qual o meu filme favorito quando eu era menor? Esse é fácil. Calma. Rio. Eu... Era Frozen. Eu assisti Frozen. Mas... Mas você... Você via... Não. É Rio. Tia, ela riu. Ela dormia Rio 15 mil vezes. Mãe. Mãe. A minha mãe é minha mãe. Você é só minha prima. Você é só minha irmã. Ah, mas ela também é minha mãe. Mãe, minha mãe. Ô, tia, não era Rio. Pode falar que era Rio. Ela assistia muito os dois. Tanto Frozen. Mas é Rio. Tem que ser minha. Mas... Toda vez que eu deitava no sofá e a minha mãe falava, vamos assistir um filme, eu falava, vamos assistir Frozen. É Rio. Eu nunca falava Rio, vamos assistir. Eu falava, vamos assistir Frozen. Não era mãe. Toma. Não, você acabou. Eu falava sempre, o meu filme favorito é Frozen, 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 Frozen. Eu podia amar Rio, mas o meu filme favorito é Frozen. Então, errou. Agora, vamos para a segunda. Qual é o famoso que eu mais gosto? O famoso que você mais gosta? Jason Bieber. Acertou. Vai ser muito fácil. Pelo menos isso, né? Você sempre vai falar o Jason Bieber. Eu pensei em YouTuber, mas aí depois Jason Bieber é assim. Aí eu lembrei. Tá, qual a minha... Qual... Peraí. Qual são as minhas duas brincadeiras favoritas? Slime? Não, não é de mexer slime em nada. Ah, brincadeira o quê? De brincar assim? Brincar normal. Meu Deus, Eduardo. Essa você me pega... Queimado. Vai, outra. Tá certo? Não posso falar. Queimado e... Não sei. Deixa eu pensar. Pique esconde? Errou. Eu adoro queimado, mas sempre quando eu vou para casa da minha avó, eu chamo minhas amigas e a gente sempre brinca. As duas primeiras opções que a gente sempre fala é pique esconde e cobra sério. Eu falei pique esconde e queimado. Queimado, só que tem que acertar os dois, não é, mãe? Meio ponto. Então tá bom. Meio ponto pra Camille. Vai você. Você tá roubando, Eduardo. Você tá roubando, Eduardo. Eu gosto muito de queimado, mas eu sempre brinco de pique esconde e... Vai. No trem. Qual é a comida que eu mais gosto? Comida... Camarão? Não. Churrasco. Ai, que coça. Nossa, Dudu, essa tava na cara. Camarão, eu descobri que gosto de camarão tem uns que uns três meses atrás. Quais são os tipos de slime que eu mais gosto? São três. Butter. Clear. Não sei. Eu não sei os tipos de slime, eu só tô falando o que eu sei. Três. Butter, clear e fluffy, sei lá. É fluffy, é o tipo de slime. É clore, butter e fluffy. Ah, mas meio ponto, eu acertei dois. Você acertou qual? Butter e fluffy? Uhum. Então tá bom, só no número da Cláudia. Tá, Cláudia. Vai. Você tá roubando, Eduardo. Não, pode falar, pode falar, vai, vai. Qual é a comida que eu odeio? Comida que você odeia? Se você fala churrasco, eu posso falar fruta? Ué, pode, depende. Tipo, é a comida que você come em almoço, jantar, assim? É. Comida que eu come em almoço, jantar? Nossa. Cuidado, não raciocina não, porque se eu raciocino, não tá te dando sorte. Ela vai errar o que, Eduardo? Ela me conheceu ontem, né? Ela não sabe nada de mim. Nossa, pior que eu não sei mesmo. Doutra, você vive jogando isso na minha cara. O quê? Ah, eu vou te falar, né? Claro. O que você não gosta? Comida que você não gosta? Uhum. O que eu não gosto, Eduarda? O que eu não como? Fruta. Tá. Você odeia fruta? Tá. Estou dando dica aqui pra ela, porque é complicado o negócio. A raciocina, lógico, já não deu certo. Mas o quê que eu não gosto, Eduarda? Nossa. Feijão? Acertou. Também, né? Depois de 52 dicas, vai. Tá bom. Pelo menos isso. Quarta pergunta. Qual a cor que eu não gosto de fazer slime? Marrom. Calma. Cor que você não gosta de fazer slime. Você gosta de verde, você gosta de vermelho, você gosta de rosa, você gosta de azul. Amarelo. Eu não gosto de fazer slime amarelo. Calma, não sei, você tá me confundindo. Ah. Você não tem slime amarelo. Não. Não tem. Não tem slime amarelo mesmo. Então. Certeza? Amarelo? Amarelo. Errou, é marrom. Ah, eu falei marrom primeiro. Mas eu falei, agora. É amarelo? Amarelo mesmo? Não, você me olhou com uma cara e eu falei, marrom, é você. Ah, tia, valeu. Valeu, eu falei. Valeu, mãe. Valeu, eu falei. Valeu. Ah, não sei. Galerinha, coloque aí embaixo nos comentários se valeu ou não. Eu falei marrom. Porque ela falou marrom, mas depois ela trocou pela carreira. Mas ela fez uma cara muito assim. Então, era pra você ter desconfiado. Quando ela fez a cara, você já sabia. Aí, tipo, de... Tipo, você acertou. Não é isso? Não. É, também entendi a cara que você acertou. Eu também achei que não fosse. Mas tá, a galerinha vai me ajudar e vai dizer que valeu, né? Não valeu. Valeu. Valeu sim, eu falei. Eu te dei um monte de dica pra você acertar o feijão, então o marrom valeu. Não valeu. Não valeu. Valeu, não valeu, não valeu. Não valeu. Agora é minha vez, né? Vai. Ahn, cinco. O que eu faço no meu tempo livre? Mexe o celular. Sim. Acertou. Essa foi a mais fácil de todas. Gente, a mais fácil. A família, ela vive com o celular. Quais são os meus dois filmes favoritos? Essa é muito fácil também. Do momento? Uhum. Uhum. Muito fácil. Você nem... Eu já te falei isso várias e várias e várias vezes. Você nunca me falou isso. Já te falei assim. Nunca me falou isso. Dois meus favoritos. Eu adoro o Mogue, eu adorei a Crônicas de Natal, mas os meus dois favoritos. Não sei. Os dois assim que eu falo, pô, eu assistiria mil vezes. Moana? Ahn. E... Não faço a mínima ideia, mas tudo bem. Ahn. Hum, hum, hum. Calma, tô pensando. O meu raciocínio vai me ajudar. Eu acho que tem esperança. Moana e quais filmes que você viu, ó. Você viu incríveis no cinema. Você viu aquele encantado. Mas eu acho que você não gostou muito daquele, não. A gente viu o Hotel Transylvania. Você viu... Isso é uma dica? Não, um é a Moana. Eu acho que um é a Moana, porque a gente tava vendo um ano esses dias e você disse que já viu várias vezes e quer ver de novo. Então, um é a Moana. Agora é o outro. Gente, eu não sei. Incríveis. Caramba, Camille. Caramba. Malévola e Bel e a Fera. Bel e a Fera, menina. Ah, gente, eu vi Bel e a Fera. Como a Bel e a... A gente já viu Bel e a Fera várias vezes mesmo. Mas Malévola, mas você tem medo de Malévola? Não, não tenho. Eu adoro Malévola pra caramba. Não é, amor. Ela aprendeu que não tem medo. É muito legal, Malévola. Você não me contou que você perdeu o medo. Só você não me contou que eu não tinha medo. É muito bom, muito bom, muito bom. Então, o que ganhou? Quantos pontos a gente fez? Bom, podemos concluir que eu conheço o Megara Camille e a Camille não me conhece nem um pouco. Porque ela acertou basicamente... Ela errou basicamente quase todas as minhas perguntas que eu fiz. Eu achei que ela ia acertar, mas na verdade ela errou. Então, Camille, você acabou de ganhar um troféu que você não me conhece. Valeu. E eu ganhei o troféu que eu conheço. E também comenta aí embaixo nos comentários as perguntas que a gente fez. E responde aí qual o seu filme favorito, sua brincadeira favorita. Que a gente tá curioso pra saber. E se vocês querem a parte 2, comenta bastante aí. Hashtag eu quero a parte 2. E então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe seu like e se inscreve no canal. E tchau, tchau. Ah, também não esquece de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo. E na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti